Estamos de volta com o Vale Urgente e hora de reforçar aqui um recado importante pra você que quer passar por médicos, enfim, sair das filas do SUS e pagar um preço que cabe no seu orçamento. Isso é fácil, fácil. Clínica Médica Consulta do Povo já funciona em São José dos Campos, chegou pra facilitar a sua vida, tem especialistas pra atender, a família toda, né? Fazer exames, vacinas, tudo, tudo muito prático. Consulta do Povo tem equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e tudo mais que você precisa. Então não perde tempo não, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br. O telefone é o 12, prefixo 3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição. Você não precisa mais ficar procurando de um lado pro outro. Empresa séria, a gente confia, por isso a gente indica aqui no programa. Mande suas mensagens através do 99713-4473 e envie suas mensagens do WhatsApp pra que a gente possa ajudar você. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso. E a gente volta amanhã.